Vivia no mundo Como quem não queria obter salvação Porém eu não sabia que assim eu seguia a perdição Quando num belo dia então eu ouvia uma pregação Que alguém comigo falava E em seguida mostrava Sinais dos cravos nas mãos Disse Jesus Quando me chamou Veja em mim O sinal da cruz Os sinais dos cravos Nas mãos e nos pés Sofri tudo isso Pra te levar ao céu Eu era criança e tenho lembrança O que Deus fez por mim Por isso que canto E tenho razão Em cantar assim Se zombarem os domingos Eu tudo suporto Pra servir a Deus Na cruz do calvário Jesus foi pregado E não reclamou E um daqueles que estava ao seu lado Vendo Cristo pregado Também dele salvou Disse Jesus Quando me chamou Quando me chamou Veja em mim O sinal da cruz Os sinais dos cravos Nas mãos e nos pés Sofri tudo isso Pra te levar ao céu Não adianta Não adianta Olhar Olhar para os montes Donde o socorro Não virá O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Não deixará Não deixará Os teus pés vacilar Nem dormirá O guarda de Israel Também é a sombra Do crente fiel Sempre na sua direita Está Que maravilha Que imenso prazer É ter Jesus Ao nosso lado E em comunhão Com Ele viver É ter Jesus Ao nosso lado E em comunhão Com Ele viver Tens confiança Quem aceita O Senhor Jesus Pois com Ele Anda na luz Nem o mal Sobre Ti virá Nem do sol Ou da lua O Senhor Te guardará A Tua alma E protege Sua vida A Tua entrada É Tua saída Desde agora Para sempre Amém Que maravilha Que imenso prazer É ter Jesus Ao nosso lado E em comunhão Com Ele viver É ter Jesus Ao nosso lado E em comunhão E em comunhão Com Ele viver Regozijemos-nos Regozijemos-nos E alegremos-nos E demos glória Porque vindas são as boldas do Cordeiro E já a sua esposa se aprontou Mas os que ficarem sob a terra Se lamentarão Se lamentarão De repente Uma notícia Sairá Que deixará O mundo inteiro Preocupado Noticiando Muitos acontecimentos Um desespero Sobre a terra É formado Em um silêncio Isso acontecerá E muitos crentes Deseados Deseados Se carão Lamentando E chorando Em favor Porque saíram Nos caminhos Do Senhor O que será Que aconteceu É fim dos tempos Que a Bíblia diz Eu nunca quis Dar atenção Pois sempre durou Meu coração Jesus já veio Tão repentino E eu dormindo Não percebi Ah Por que não obedeci A palavra de Deus Que decisão Tomarei eu agora Por que fui tão rebelde assim Oh Senhor Tira-me 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 Deste desespero Outros correndo A procura De seus pais De sua mãe Ou talvez De seus irmãos Os pais procuram Os seus filhos Tão queridos Por que sumiram Ninguém sabe Onde estão É o arrebatamento Da igreja Para os perdidos Não terá mais solução Se dedicaram Nas bellezas Deste mundo Não há mais tempo Para a reconciliação O que será Que aconteceu É fim dos tempos Que a Bíblia diz Eu nunca quis Dar atenção Pois sempre durou Meu coração Jesus já veio Tão repentina E eu dormindo Não percebi Você encontra Contra comigo Na rua E com a paz Do Senhor Não quer me saudar Com pudor Em seu rosto Entristecido Tem a luz De Deus em ti Mas já passou Não deixe a sua luz Apagar Coloque o azeite Sobre ela Cuidado para não ficar Sofrendo os tormentos Na terra Eram das virgens Que o noivo Esperavam Adormeceram Adormeceram E o noivo Então chegou Mas tinham sim Pouco e o azeite Foram comprar Quando voltaram Elas perderam Seu lugar Não deixe a sua luz Não deixe a sua luz Apagar Coloque o azeite Sobre ela Cuidado para não ficar Sofrendo tormentos Na terra Amigo Amigo Se você soubesse O que Deus Tem para te dar Deixa ele Criar O mundo lá fora Em mim Agora é Jesus Aceitar Vem 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 comigo Esperar Pois Jesus Prometeu O seu povo Buscar Vem Se você Quer sobrir Siga o Filho Filho de Deus Que Ele espera Por ti Constiu Dia Na terra Cerfinda Cerfinda Na terra Mas existe Existe o outro lugar, os perdido, Cristo veio salvar, e quem acertar, vida eterna terá. Vem, vem comigo esperar, pois Jesus prometeu o Seu povo buscar. Ei, se você quer subir, siga o Filho de Deus, que Ele espera por ti. Se tu sente sua cruz muito pesada, quem não tem esforças pra conduzir, Siga firme em sua caminhada, que Socorro virá para ti. Ser no mundo, tu sente sozinho, espero um pouquinho que Jesus virá. Ele vem, ele vem, ele vem, muito breve. Ele vem, ele vem, ele vem, muito breve. Vem, vem um dia que ninguém espera, grande dia de tribulação, Pois a lua que brilha escurece E as estrelas também cairão Mas os salvos serão arrematados Os que dormem na terra se levantarão Ele vem, ele vem, ele vem Muito prazer Ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Muito prazer Quero recordar Dos heróis da Bíblia Que muitos sofreram Pra evangelizar Mas eles não fluirão Em receber troféu E sempre encorajados Com o poder do céu Para que esta obra Para que esta obra Sempre prosperasse Mesmo em sofrimento Alguns deles morreram Mas não foram vencidos A obra é de Deus A obra é de Deus Hoje prosseguimos Os trabalhos Os trabalhos seus Eles não reclamavam Nas tribulações Nas tribulações Nas tribulações Do que eles ouviam Na escuridão Na escuridão Na escuridão Então escreveram Sobre um papel Lindas melodias Lindas melodias Que vinham lá do céu Seguindo os exemplos Que eles deixaram Que eles deixaram Alcançamos forças Para poder vencer Somos perseguidos E atribulados Para alcançar vitória Temos que lutar Estes heróis Estes heróis da Bíblia Veremos brevemente Juntos eternamente Iremos viver Ao lado de Jesus Que veio nos salvar Pois Ele é o leão Da tribo Da tribo de Judá Eles não reclamavam Nas tribulações E o que eles ouviam Na escuridão Então escreveram Então escreveram Sobre um papel Lindas melodias Lindas melodias Que vinham lá do céu 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 Caminho Caminho suave É Jesus Caminho Que ao céu Nos conduz É neste caminho É neste caminho Que sigo A caminhar Com destino Em cana Chegar Muitos espinhos Para me Para me impedir Mas Vejo pela fé Ao meu lado Uma luz É Jesus Me mandando Prosseguir Jesus Quando veio Neste mundo Sofreu Sofreu Humildemente Em meu lugar E disse Eu sou o caminho A verdade E a vida E a minha salvação Encontrarás E disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Vinde a mim Salvação Encontrarás Encontrarás A verdade é a vida Vinde a mim Meu Deus Meu Deus Reconstruiu A natureza Muitas vezes De tristezas Minha alma chora Ao ver que homens perversos Sem realidade Sem realidade Destrói Sem piedade O que tu construís O que tu construís O juízo O juízo final Chegará Quando o mundo Quando o mundo Ele descer Para ajudar Perante ele Todos os joelhos Se curvarão Todos perversos Destruídos Destruídos Então serão Ao ouvir Tua voz Sussurrar No espaço Não sinto Fracasso Porque Creio em ti Com alegria Vou proclamando Com certeza Confirmando Que da natureza Tu és Construtor O juízo Final Chegará Quando o mundo Ele descer Para ajudar Perante ele Todos os joelhos Se curvarão Todos perversos Destruídos Destruídos Então serão Faz muito tempo Que aconteceu Que aconteceu Um homem Um homem Justo Sobre a cruz Morrer Sofreu Bastante Sem haver Pecado Pra salvar Você E eu Ao recordar-me Do seu Sobremento De sentimento De sentimento Começo a chorar Deu sangue puro Santo Imaculado E foi bem amado Pra me Rescatar Pra me De sangue Inocente Perdido 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 Na cruz Manchando A zeste De Jesus Ele Ele Existe Poder Pra perdoar Pecado Foi Foi Neste Sangue Que Fui Transformado Foi Neste sangue Que foi Derramado Luz Da vitória Estamos Vencedor Quando Na cruz Era crucificado Um Inocente Igual Mal Feito Nos Teus Direitos Uma Nova Vida Que Foi Vencida Em Meu Lugar Agora Canto Com Muita Alegria Almejando Um Dia Visto Encontrar Encontrar Que Sangue Inocente Perdido Na cruz Manchando A zeste Perdido Neste Jesus Ele Existe Poder Pra Perdoar Pecado Foi Neste Sangue Que Fui Transformado Transformado Amém